Só tem um, só tem um, cai pra cima, só tem um, cai pra cima que só tem um, cai em cima dele, vai em cima, só tem um, nas minhas 12 aqui, reto, 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 vai, cai pra cima, cai pra cima, cai pra cima que só tem ele, faz volume de fogo e já era, ele não tem alcance, ele não tem alcance, em cima dele tá caindo meu, foda-se que é chuveirinho, tá acertando, tá aqui ó, da minha reta aqui ó, das minhas 12, agora pegou, tá vendo aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui, tá aqui, ah, foi, vem certo, é, vamos lá, Ah meu, o cara tá brincando ali meu, o cara tá brincando ali, Porra, meu Tem aqui, ó Uma hora, uma hora Uma hora Galera, volta pro Respaul e vem pra cá Não tem médico aqui Ô, Valeta Volta pro Respaul e vem pra cá, meu Ô, Valeta Voltem, voltem, voltem Não tem médico aqui Ô, meu, tem vindo tiro aqui agora Tá atrás de ti, ó Cuidado, atrás de ti Morre, morto Morre, morto Aí, porra Virou um cemitério aqui, o negócio Aí, porra Morto Morto Volta, volta, volta Não tem médico aqui, meu Caralho Mais ou menos Eu recomendaria se vocês tivessem uma olhadinha naquelas moitinhas que tem os caras ali, ó Que ali tá meio foda a coisa Quer pegar a Mi-14? Acho que eu vou Quer brincar com ela? Com essa Não Por quê? Brinca com a Mi-14 Eles tão com a bomba ali, meu Por isso que eles não tão saindo Eu tô com os carregadores tudo de um M4, aqui é mais fácil Ah, tem os carregadores ali A minha travou, cara Não sei como fica a minha porra lá Caralho Essa aqui eu não largo mais agora Hã? Puta, tirou pra caralho Filho da puta Oi? Um banhadão, desgraçado Caralho Caralho Ai, fodeu Me ajuda aí Dá pra sair? Não Não sai Volta Pega a minha arma aí Eu tô fudido aqui agora Aqui Aqui não vai passar Aqui não vai passar Aqui não vai passar Aqui não vai passar Ah Onde vai ficar se fuga? Vou voltar, cara Por aqui, eu Ali é alto Agora aqui, ó Agora fudeu Minha bota tá com 39 quilos agora É a minha então Mas aqui pega bastante vegetação Dobre e pisa Dobre o peso Tá ligado Acabou aqui Quem falou, cara Eu sou o Cristo Eu tô andando sobre as águas E aí, cabelo Filhado Eu tô gravando isso Aqui é igual o Cristo Mano, andando sobre as águas Vai, meu Bota de um milhão de quilos Caralho, meu Como que uma vaca vem cagar aqui O que a vaca vem fazer Pra cagar aqui, porra Só aquela subidinha ali Fudeu nós Olha, eu fiquei até a metade da coxa, meu Daí movidiça, meu Só aqui Quando você escorregou ali naquela hora Puta que pariu Fui no embalo Ah, eu fiquei Vou atolar aqui Vai ser foda O pezão enroscou ainda Aí de cara A mulher viu uma cena dessa Fica louco Sem problema na cabeça Deixa eu pôr aí Bom Recreipó Da hora Que foda Não, mas aqui já tá levantando Ups Será que os caras da da VKG Enfiam o pé da lama assim? Ah Só tem nojinho do seu equipamento Ah, o cheirinho de bosta Eu acho que repuna Sempre tem um burro pra carregar É que eu vou usar essa porra agora É que eu vou usar essa porra agora ymu É que eu vou usar essa porra agora É que eu vou usar essa porra agora Obrigado.